Boa tarde. A indisciplina pode ter mudado de aparência, mas ainda está presente nas aulas remotas também. Você, professor, está seguro do controle do processo do ensino da aprendizagem do seu aluno? Sobre a disciplina em aula, se reunirmos as ideias de Foucault, quando a disciplina é uma relação de poder e a ideia de Vygotsky, que contempla o desenvolvimento dos protagonistas da escola, podemos nos perguntar como professores, como interpretamos a disciplina ou indisciplina na nossa sala de aula? Temos o controle da turma mesmo não prevendo todas as ações? Temos conhecimento suficiente do conteúdo que trabalhamos para torná-lo atrativo a ponto de envolvermos a maioria da turma? Temos conhecimento suficiente do assunto trabalhado para atendermos as curiosidades ou fugas do assunto que possam surgir e gerar a tão famosa indisciplina? Como estão definidos os nossos objetivos a alcançar com cada informação? Isso pode determinar a imposição do professor e gerar a confiança do aluno sem a necessidade de impactos autoritários. Quando o professor está preparado didática e pedagogicamente, é bem mais fácil de criar os vínculos afetivos que interagem com a disciplina. Algumas questões pontuais podem nos ajudar na prática pedagógica. Quem são os alunos supostamente indisciplinados? Como está a relação professor-aluno em aula? Como está a construção e utilização de combinados e parâmetros relacionais? Como está o processo de conscientização de sente para potencializar a autorregulação de comportamento, emoções em grupo? Quantas oportunidades de rodas de conversa para exposição de ideias do aluno e do professor são criadas? A coesão de grupo é indicativo de disciplina e a ajuda de colegas para o desenvolvimento do autogoverno é muito eficaz. Se a conduta do diálogo já favorecia as aulas presenciais, agora ela se torna uma intervenção pedagógica entre professores, alunos e famílias. Isso tudo para se confirmar, mesmo à distância, a formação integral de um sujeito autônomo, que é o que a educação, para a transformação de um ser em melhor, deve buscar. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto